Fala galera, estamos aqui na nossa terceira temporada tatuagem de verdade podcast. Aqui você aprende, aqui você ouve, aqui você entende a cabeça do artista, entende as vivências dele e aí você pega muita dica pra você que é tatuado e você que é tatuador, tatuadora, galera que curte tatuagem, então quer começar a tatuar. É o entretenimento da tatuagem responsável por fazer você evoluir isso mesmo, evoluir mentalmente, profissionalmente, então vamos aí. Se você entender o que esse cara tem que explicar, com certeza você vai evoluir de uma forma inacreditável. Por quê? Esse cara sabe muito de tatuagem de arte, é um artista completo, ele tem estudado arte, vai fazer 30 anos, quase minha idade, pô. Então o cara tá aqui na cidade maravilhosa, na verdade ele tá me recebendo na cidade dele. Por favor, preste atenção que isso aí vai ser um negócio inacreditável. Mas antes disso, se liga, tá vendo o diretor que eu lembrei? Antes disso, você tem que dar o like aqui pra você não esquecer, compartilhar com a galera que gosta de tatu também, ativar as notificações para mais vidas como esse, porque tem podcast toda semana e também tem vídeo de dicas, tá? E se você tiver uma opinião, mandar um abraço, mandar um beijo pra ele, tá? Se você quiser indicar outros artistas, manda aqui embaixo também, tá? Então com vocês, temos o prazer de receber Alexandre Dallier. O prazer é tudo meu, é uma honra estar aqui com vocês. Antes de começar, eu fiz uma promessa pro meu filho que a gente iria falar dele, do Victor Dallier, aqui ó. Filho, o papai tá aqui por você, pra te dar exemplos, pra que você possa seguir na sua vida, me tendo como cada vez mais aquela fonte de inspiração pra que você se torne um grande homem e que eu espero que seja através da arte, porque o seu nome não tá aqui somente tatuado, porque na pele isso acaba a verdade, o seu nome tá aqui também presente e na minha cabeça. É que nesse momento, eu posso compartilhar com você tudo aquilo que o papai se tornou, pra que você possa se tornar um homem maravilhoso e que possa fazer a diferença no mundo, começando com os exemplos que você vai ter comigo e assim a gente poder sempre, filho, fazer muita gente tatuagem. Te amo, tá? Seu nome tá aqui, filho, e no coração também. Sentimento, isso aí é relacionamento, irmão, é o que a gente leva da vida, né? É isso aí. A troca, né? É isso aí. A troca de talentos, a troca de experiência, o que você vê. E sempre quando a gente fala nos nossos filhos, eu também tenho uma filha, a gente se emociona, né? E eu percebo na sua cara que você se emociona falando do seu filho sempre. Na verdade, eu conheço o Dallier há um tempo, há muito tempo. Há muito tempo. Tem vários convidados aqui que eu não conheço, então eu tenho um prazer de receber você porque a gente vai trocar aquela ideia de camarada mesmo. Mas é interessante que quando há uma sinergia, como o Salles chegou aqui hoje, né? O negócio se desenrolou de tal forma, né, cara? O Cleiton também tá aí com a gente, né? O Diego vai dar a entrevista também. Então eu acho que quando a gente tem o mesmo pensamento, a mesma vibração, o negócio flui, cara. Mesmo com muito tempo de a gente se conhecer, mesmo quando você conhece a pessoa recentemente. Mas quando a gente fala de arte, é uma coisa que flui de uma forma muito natural e gostosa de a gente poder se estar sempre conversando. É tudo, né? Energia, tá tudo ok. Olha isso aqui, galera. A cidade é maravilhosa. Maravilhosa. Lindo isso aqui, energia aí. Não é assim. Você vê o primeiro dia aqui. Todo dia todo mundo sai emocionado, velho. Então, tipo assim, a parada é muito forte. Inclusive a galera do audiovisual, que não tem contato com o Tatu, aprende muito com a galera, com as experiências de vida, que são muitas experiências, muitas viagens, muito conceito e tal. E me diz aí, quem é o Alexandre Dalier? Eu posso explicar para você de uma forma diferente. O que eu me tornei para ser um Alexandre Dalier? Porque eu acho que quando você tem uma carteira vazia, quando você não tem incentivo, quando ninguém te apoia, você tem que acreditar num objetivo. Uma coisa que eu aprendi para me tornar o Alexandre Dalier, que você conhece, eu escutei uma frase há muitos anos atrás, quando eu era camelô e vendia joia na rua. Se você vence alguém, vamos supor um UFC, você vai lutar no UFC, vai fazer um, sei lá, uma rinha de rua, vai fazer uma porrada com alguém. Você venceu, você é um campeão, beleza. Mas quando você vence você mesmo, você é invencível. É todo dia contra você mesmo. Não é contra o mundo aí fora. Não se abalhe com as coisas aí fora. Se preocupe com o que você pensa. Se preocupe no caminho que você quer seguir. Se preocupe em como você vai perseguir esse caminho, percorrer esse caminho, andar nessa jornada até você alcançar o que você quer. Porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Quando você sabe o caminho de onde você quer chegar, você percorreu metade desse trecho todo. Então, eu me tornei uma pessoa, que você conhece hoje, que eu tive que ter princípios para me tornar o Alexandre Dalier. E eu posso dizer para você que foi muito difícil a minha trajetória. Porque eu venho de uma família sem posses financeiros, mas o universo me deu uma das coisas que não tem preço, não se compra. Um talento. Trabalhar com arte. Mas aí você pensa, não, mas o talento é uma forma de você facilitar a sua vida. Não. Você está muito enganado. Diego está aqui, Clayton, Salles, a equipe de produção, você. Eu conheço muita gente que tem talento, mas joga no lixo, como um papel. Você pega o papel, amassa, eu tenho o talento, o talento está aqui, mas eu vou jogar fora. Se você não tiver disciplina de acordar todo dia com vontade de querer vencer, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Absolutamente ninguém. Então, quando você percebe que tudo depende dessas ferramentas, do que está aqui e daquilo que você pensa, eu falei do meu filho aqui no começo do vídeo, dessa entrevista maravilhosa, que eu me sinto honrado. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está assistindo o podcast. Espero que você fique até o final. Porque tudo que vai ser dito aqui e tudo que já foi dito pelos outros mestres que passaram por aqui, nós tivemos uma particularidade de pensar de uma forma diferente. A maioria aqui começou numa situação muito difícil. Só que eu prometi para mim mesmo, quando eu morava no morro, muitas pessoas não sabem disso, morro da Casa Branca, terceiro comando, no Zona Norte do Rio de Janeiro. Quando eu vi o que estava à minha volta, eu pensei assim, eu não vou ser pobre a vida toda. Eu prometi isso para mim quando eu estava comigo mesmo. Eu sou uma pessoa rangel, que eu falo com todo mundo. Eu, numa convenção de tatuagem, pareço político. Tiro até foto com criança no colo. Mas se você está sentado numa mesa, você que está assistindo ao podcast, e você é a pessoa mais inteligente dessa mesa, você está na mesa errada. nisso, eu sou criterioso. Eu posso sentar em qualquer tipo de mesa, falar com todo mundo. Mas no momento de falar sobre arte, eu quero estar com pessoas que sabem tanto quanto eu, ou sabem muito mais. Aquele famoso bordão que eu citei aqui, junte-se aos bons, esse era um deles. Isso eu ouvia, eu era adolescente, de um grande amigo meu. Só que foi num momento tão especial que ele falou essa frase, que colou no meu cérebro esse pensamento que ecoa até hoje. E eu compartilho esse pensamento com as pessoas que seguem o meu trabalho. Conexão. Você tem que conectar com as pessoas que estão aonde você quer estar, ou então pensam na mesma vibração que você. Sim, eu acho que quando você promete para si mesmo que você quer chegar a algum lugar, você percorreu metade desse caminho, porque você sabe onde você quer ir. Agora, como você percorre esse caminho, que vai fazer toda a diferença. Se você é apaixonado pela tatuagem, as pessoas vão se apaixonar pelo que você faz. Se você entrar pela tatuagem por dinheiro, por dinheiro você vai sair da tatuagem. Você conseguiu entender? Eu posso desenhar. Vou repetir. Todo mundo entra para tatuagem. Pô, você ganha mil reais por dia? Você ganha, sei lá, cem mil por mês? Porra, como é que eu compro isso aqui de tatuagem? Pô, qualquer um pode começar a tatuar. Você pode comprar um curso, você pode fazer um workshop. Só que existe uma coisa que isso não vende. Inclusive, vou até aproveitar para divulgar o curso do Salles, tá? Se você quiser entrar depois. Deixa na descrição, deixa na descrição aqui o curso do Salles. Ele não sabe, mas eu vou querer participar de algum jeito desse curso. Ele também está me oferecendo o meu conteúdo. Conexão, conexão. Exatamente, porque você, tatuador, você é artista que está assistindo um podcast, você tem que aprender uma coisa que é importantíssima. Pô, eu já falei para o Jorge, não vim me buscar agora. Ô, Jorge. Pô, ele está estacionando. Passa por lá. Pô, eu já falei, não me passou, atrapalha. Tá indo, tá indo. Passou, né? Pô, é foda. Então, quando você percebe que você... Eu perdi a linha de raciocínio por causa do Jorge, me atrapalhou. A gente estava falando do que mesmo? Estava falando da sua conexão com o Salles também. Ah, é. Eu quero fazer algum projeto com ele. Eu quero fazer um projeto com você. A gente está aqui. A gente trouxe o Salles, né? É um prazer estar perto do Diego Nunes que a gente tem uma história na tatuagem. Conheço o Diego há muitos anos, o Cleiton também, né? Todo mundo que passou aqui ontem, né? O Leonardo Novaes, Silvio Freitas, e todo mundo. Então, hoje, Júlio Sra. Os Bones será um deles é o pensamento que eu vou pegar de volta, né? Eu, para começar a me tornar o Alexandre ali que você conhece, eu não pensei em fazer tatuagem. Eu pensei em me conectar com as pessoas certas. Contato é mais importante que dinheiro. Adelio, você faz um trabalho muito bom? Sim. O meu trabalho, ele é erudito. Eu me considero, eu, um tatuador intelectual porque eu assumo uma responsabilidade de adquirir conhecimento e compartilhar. Porque isso é uma responsabilidade. Inclusive, cito até um pensamento do Ramatma Gandhi que ele fala se você não vive para ser se você não vive para servir, você não sai para viver. Então, quando a gente está em uma ocasião como essa, você assistindo um podcast, que eu espero que você esteja notando as dicas aí que é importantíssimo, tá? Isso aqui é uma coisa valiosíssima que eu investi muito tempo isso aqui, ó. Para poder compartilhar essas experiências com vocês. Na minha época, quando o do Rangel, eu não tinha um podcast. Eu já fui expulso de estúdio. Não, todo mundo que tem mais de 10 anos e está tudo nessa história. Pois é. Hoje em dia, você tem uma infinidade de possibilidades de você trabalhar, de você adquirir mais conhecimento, de você estar perto de pessoas numa convenção de você gostar do tatuador, trocar uma ideia com ele ou cumprimentar ele. É o network. Pesquisa no Google aí, network. Isso é uma coisa que você tem que pensar em fazer antes de começar a tatuar. Antes de começar qualquer coisa. Sim. Antes de começar qualquer coisa, ah, eu não tenho dinheiro para começar. Você tem uma coisa que não se compra, que é valiosíssima. É o tempo. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. O dia tem 24 horas. Se a gente dormir 8, em uma semana a gente dormiu quase 2 dias. Em um ano, a gente dorme quase 3 meses. E cadê os 9 que você fez para poder se dedicar a se tornar um artista? O que eu fiz para me tornar um Alexandre Dallier? Eu falo de brincadeira, mas é sério. O artista não dorme, ele dá uma pausa. Eu durmo pensando no meu trabalho, sonho com o meu trabalho e a primeira coisa que eu penso, é no meu trabalho. Isso é tatuagem de verdade, irmão. Isso é tatuagem de verdade. Isso é paixão. Isso é amor. Se você ver um comentário, um filme sobre Steve Jobs, você vê que ele tem um entusiasmo em fazer com que o trabalho que ele faz possa mudar a humanidade. Você que é artista, eu como sou artista, o trabalho que a gente faz, a gente não pode mudar a humanidade inspirando as pessoas, fazendo com que essa mensagem possa passar uma crítica. As pessoas acham bonito isso aqui, não acham? Isso aqui é uma crítica sobre o avanço da inteligência artificial, que vai estar logo, logo, tomando o seu mercado de trabalho com o robô. Isso aqui é uma crítica. Isso aqui não é para ser bonito. Isso aqui é para as pessoas perceberem que, de repente, um robô vai estar interferindo na arte que foi feita até hoje. Tanto que, hoje em dia, tem a inteligência artificial que está fazendo desenhos artes. Inclusive, teve uma competição na Europa que foi um AI, não, um IA, que a inteligência artificial ganhou um prêmio lá, porque você, hoje em dia, disserta sobre o que você quer, uma inteligência artificial criou o desenho. Então, isso aqui é uma forma de crítica. Não é para ser bonito. É uma revolução digital. É uma revolução digital. A gente tem que pensar até que ponto a inteligência artificial pode interferir no nosso trabalho. Isso aqui é uma forma de nós refletirmos sobre o que está acontecendo e a gente não está se dando conta. Então, o meu trabalho boi-mecânico migrou para essa parte por causa disso, porque a gente pode pegar as ferramentas que a gente tem aqui e desenvolver elas com arte através da disciplina para que a gente possa mostrar para as outras pessoas com exemplos do que pode ser feito. O que eu me tornei para ser um Alexandre Dallier? Sempre, constantemente, me perguntando por quê. Por que é uma gueixa biomecânica? Por que não o samurai biomecânico? Por que, sei lá, um monge biomecânico, um buda biomecânico? O que o biomecânico tem a ver com a tecnologia? O que a tecnologia interfere na humanidade? Você conseguiu entender ali o raciocínio? O nosso trabalho, o meu trabalho, pelo menos, é uma ciência. Quando o cliente, sempre eu escuto nas convenções dali, o cliente sempre pergunta preço. Cara, peraí, vou citar um exemplo para você. Está vendo esse relógio aqui? Sabe quanto ele custou? Vou tirar devagar. R$ 90 mil. Sabe quem usou esse relógio aqui? Um grande piloto de Fórmula 1 que me conheceu e me deu esse relógio de presente. E se eu falar para você que é tudo mentira? Você criou um valor ao seu produto. Eu criei um valor para esse produto. Se você não cria valor pelo seu produto, como é que você quer ganhar dinheiro? Se o que você entrega é igual a todo mundo, por que o cliente tem que pagar mais para você? Se ele pode encontrar a mesma coisa na esquina? Se a pessoa não encontra valor, não dá valor, a única coisa que vai restar é o preço. Porque não tem comparativo. Preço é tudo quando você não oferece nada. Exato, não tem comparativo. Então, se você não vê diferença entre aqui e ali, é o mais barato. Sim. Então, hoje, na tatuagem, você pensar em trabalho já dá trabalho. Hoje, se você parar para analisar que a tatuagem ela requer muito trabalho para você se destacar, você se pergunta, Daliê, você trabalha tanto, mas para você desenvolver seu trabalho? Não. Não somente. Para eu estar aqui. Com o Diego, com o Salles, com você, com o Cleito. Você viu o que a gente conversou aqui? Isso não foi filmado. Acho que ele até filmou uma parte, né? Isso vale mais do que o podcast. Se você parar para analisar o que os artistas conversam, por exemplo, o jurado, a gente está participando da Tatuíca agora aqui no Rio de Janeiro, né? Se você parar para analisar o que a gente conversa, cara, é uma parada científica. É um documentário do Discovery Channel. Estou mentindo, Diego? Isso acontece muito. Irmão, você não tem noção do nível do papo do que a gente conversa falando do tema arte que a gente engloba tudo. Hoje, eu acho que existe uma miopia de você perceber que a tatuagem dá dinheiro se você acha que vai ganhar muito fazendo a mesma coisa. Você tem que se desenvolver ou deveria. Se você não quiser, tudo bem, menos concorrência para nós. Mas quando você parar para analisar que você tem que ser um bom vendedor, você tem que entender de contabilidade para você trabalhar com a sua administração, você tem que saber de investimento, o que você ganha, o que você gasta, o que você pode investir. Você tem que ser um artista, você tem que entender do mercado de tatuagem, você tem que entender do produto que você faz para poder levar isso para a tatuagem e você se destacar. Eu trabalho hoje, Rangel, para me destacar e correr, fugir de ter aquele título. Pô, Daly, você faz igual a todo mundo, né? Esse biomecânico é igual a todo mundo, né? Não, o meu biomecânico é diferente. Eu sigo quatro páginas que são consideradas as mais importantes do mundo de biomecânico. Cara, eu fico ali viajando porque isso aqui para mim, cara, ou é uma chupeta eletrônica que te distrai e você não faz porra nenhuma da vida. Ou isso aqui pode ser uma pochila, um e-book que você vai em busca de conhecimento. Ou você trabalha ou você está sendo trabalhado. Exatamente. Isso aqui é para trabalhar e tornar você uma pessoa bitolada, esse sistema. Ou então, isso aqui pode ser um portal para o mundo, né? Isso aqui é uma matrix aqui dentro, onde você busca o que você quiser. Você tem dois professores que não te cobram nada para te ensinar. YouTube e Google. O Google é, sei lá, um guru de silício que você diz do que você quer lá, tudo lhe vai te dizer. Quero botar um prego na parede. Como eu faço? O YouTube vai ter 500 pessoas te explicando como botar esse prego na parede. Eu fiz um vídeo no meu canal no YouTube, inclusive pode seguir, da Lier Tattoo, que eu falei assim, quatro podcasts e citei o Tattoo de verdade. Gente, o conteúdo que a gente disponibiliza aqui, principalmente o Rangel com essa atitude com o Rafael, que é sócio dele nesse projeto, é uma coisa tão valiosa que vocês não têm noção. porque a partir do momento que você botar em prática pelo menos 40, 50% do que vai ser dito aqui, você nunca mais vai ser aquela pessoa que você era antes de assistir esse documentário. Que pra mim, isso aqui não é um podcast, é um documentário que daqui a 20 anos vai assistir de novo. Que eu espero ter orgulho do que eu me tornei daqui a 20 anos. Porque eu transformei as dificuldades, Rangel, em possibilidade. Uma porta não se abre, construa uma. Ah, a vida é difícil, a vida é difícil que é pra quem é mole. Quando eu convivei na favela, que eu não gosto nem de citar muito essa minha fase da vida que foi muito triste porque eu perdi muitas pessoas que eram meus amigos na época, eu percebi que ali com quem você se relaciona te leva pra um caminho bom ou um caminho ruim. Eu procurei o caminho mais difícil e foi muito difícil. Foi muito soco em ponta de faca, como eu dizia naquela época. Era um bordão que tinha aqui no Rio. Há mais de 30 anos atrás. Então, quando você se dedica em acreditar em alguma coisa como eu falei, se você vence a si mesmo, você é convencível. Se você tem um propósito, falei do meu filho aqui, isso aqui é um propósito, irmão, que faz você subir essa montanha aqui. Ah, mas é difícil? Difícil pra quem? Você acabou de botar um limite em você mesmo achando que é difícil. Eu vou arrumar um jeito de subir essa porra. Não é tentar, é fazer. Tá vendo que é lisa? A montanha é lisa. Irmão, eu vou dar um jeito de subir isso aí. Se tiver de subir, tem que subir. O signo de Ares, né? A gente, quando põe uma coisa na cabeça, irmão, sai da frente. A gente atropela até chegar aonde a gente quer. Sem passar ninguém pra trás. Quem passa os outros pra trás na tatuagem não vai pra frente. Uma dica importantíssima, porque todo mundo se conhece. Então, cara, hoje em dia, as pessoas estão com aquele pensamento, né? Eu não vou nem citar a questão da mídia, né? Que, de repente, pode impor isso aqui de uma forma indireta, né? Que tudo é impossível. Porque quando você pensa que nada é impossível, você começa a perceber que tudo está ao seu alcance. Porque hoje, irmão, tem dois recursos maravilhosos. Quer dizer, tem vários, mas dois estão aqui. O YouTube, por exemplo, não é um canal de vídeo, é um canal de busca. Eu pesquisei lá workshops de pretensinhas, workshop iniciante, workshop não sei o quê. Cara, tem muitas pessoas falando do conteúdo de graça. Esse é um investimento bom? Ótimo. Você pagar um curso de tatuagem é ótimo. Você assistir um podcast é maravilhoso. Você ir a uma convenção de tatuagem, que é um workshop gratuito, você ver o cara tatuando na hora, é sensacional. Como é que você quer ter resultados satisfatórios na sua vida, grandes? Trabalhando menos. Hoje, eu acho que na tatuagem a pessoa se acomoda. Nada contra. Se você está tatuando, está feliz. Nada contra. Eu não sou assim. As pessoas que começam a tatuar e ganham dinheirinho estão satisfeitas, beleza. Mas eu não sou assim, porque eu nasci com uma veia empreendedora. E assim, são talentos, você nasceu com a veia empreendedora e a veia artística. Vocês somam os seus talentos. Eu falo sobre isso. Tipo assim, você tem algo a entregar ao mundo. Então, você está entregando algo seu para o mundo, para fazer o bem futuro. Então, tipo assim, isso que você fez no começo com o seu filho, eu achei interessantíssimo porque é o que eu penso na minha vida. Você tem que ter um legado. Você está vivendo aqui. Você está vivendo aqui. Por quê? Você tem que fazer um legado. você tem que entender a sua missão, passar de forma legal para entender o que você produz, o que você faz em todos os sentidos. E você deixar um legado. E você ser referência para aqueles caras que te conheceram, para aquelas pessoas, para os seus filhos, para a sua mãe ter orgulho de você. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. O Diego está aqui, tatua há quanto tempo, Diego? 20 anos. Tem pessoas na nossa época que tatuavam demais. Cadê essa galera? Sumiu. Desapareceu. Foi atropelada pela nossa nova geração de artistas que estão aí. Não é? Eu estou mentindo. Faz essa pergunta para ele depois. A galera desapareceu. Mas por quê? Não se atualizou. Eu, Rangel, estou o tempo todo, como o Diego vai falar do projeto dele, que é inovador, interessantíssimo, eu estou o tempo todo questionando o famoso porquê. para eu melhorar o meu trabalho biomecânico. Porque a partir do momento que fica muito conhecido, eu preciso dar um toque diferente daqui a um ano. Daqui a dois anos, eu tenho que transformar o meu trabalho para a pessoa entender que é uma evolução. Vou citar um exemplo. Por que o iPhone, a Samsung, a Volkswagen, a Ferrari, a Bugatti, todo ano lançam um modelo diferente de carro? Para atualizar. Para atualizar e mostrar para o cliente que ela está trabalhando na evolução constante da marca. Para que você sempre tenha o melhor. Você que é tatuador, está se atualizando? Você está fazendo alguma coisa para poder mudar a sua vida, a sua carreira, para chamar a atenção do seu cliente? O famoso fator UAU que as pessoas esquecem. O que é o fator UAU? Eu peguei o print e eu te mostrei. Porra, que legal, que bacana. Fator UAU. Primeira impressão é que fica, a segunda não presta. Quando você faz um trabalho desse tipo aqui, que é um biomecânico com forma de gueixa, você tem que despertar o que? O fator UAU. Quando o meu processo criativo começa, eu tenho que entender se o Diego, quando vai ao meu trabalho, vai se despertar. Nossa, o Dalia ficou muito bom. O Salles veio ao meu trabalho. Nossa, muito legal. Sabe? O Rafael, porra, Dalia, isso aqui ficou diferente. É isso, você conquistou a atenção do cliente. Hoje em dia, as pessoas estão fazendo o mais do mesmo. As pessoas não estão buscando se atualizar. As pessoas estão se acomodadas. Nada contra. Mas se você pensar diferente em estar transformando o seu dia a dia numa constante evolução de você pelo menos começar a pagar uma internet para ter acesso a um podcast, a um workshop que está no YouTube, assistir um artista que está na Rússia tatuando, tem agora o Dmitry Burgunov, que é um cara muito forte, tem 22 anos, tatua demais. Você entra no YouTube, você vê o cara tatuando, você está na Rússia. Então você vê como o cara limpa, você vê como o cara faz o movimento, você entende que tipo de agulha ele está usando. Então hoje em dia, para mim, a tatuagem ela é uma ciência. Que você precisa ter várias, digamos assim, profissões extracurriculares além da arte para você se destacar. E quando você põe isso em prática, que isso inclusive dá muito trabalho, eu me sinto, eu me considero um cara nerd. Tanto que eu sempre contribuo para que você que está assistindo possa evoluir naquele famoso, na obtenção maravilhosa daquele famoso 1% a mais, para que você perceba que quanto todos os dias você adquiriu um vídeo novo, você assistiu um vídeo diferente, você conversar com um artista foda e ir para uma convenção de tatuagem, você vai perceber o quanto é importantíssimo essa evolução constante. Então foi isso, para encerrar essa primeira pergunta, foi o que me tornou Alexandre Daliê. Eu peguei as dificuldades e transformei em oportunidades. Porque no começo, ninguém faz isso aqui, ó. Pô, Daliê, vai lá, tenta a sua arte, você vai conseguir. Se você não acreditar, você que está assistindo, não acreditar em você mesmo, ninguém vai bater nas suas costinhas, vai bater quando você chegar no topo. Porque a vida é uma roda gigante. Dê valor às pessoas que estiveram embaixo junto com você na roda gigante. Não é quando você estiver de carrão, não. Quando você estiver de carrão, viajando para fora e tal, não. As pessoas... Porque às vezes a vida tem altos embaixo. Angel, ah, perdi o meu estúdio. Puta, eu estou falido. É para que a vida mostre para vocês quem são os verdadeiros amigos, quem são os falsos. Por isso que é altos e baixos. Se você estudar física, se você estudar o batimento cardíaco, altos e baixos, é assim que segue a vida. Você precisa do baixo para dar valor ao alto, porque senão você não consegue. Não tem mais comparação. Porque eu falo do paraíso quando eu chego lá no meu estúdio. Gente, cheguei no paraíso. Hoje vai ter arte aqui. O palco está montado. Para eu chegar ao paraíso, eu passei pelo inferno. Tem um pensamento maravilhoso do Christian Churchill, que ele fala, se você está passando pelo inferno, não pare. Então, no começo, quando eu não tinha dinheiro para nada, eu ia para a biblioteca da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, estudar super interessante, porque tinha uma página escrita, o dito efeito, que eram pensamentos de filósofos, estadistas, pintores, escultores. Então, eu comecei a notar, depois que eu saí da escola, esses ensinamentos, porque para mim foi uma filosofia que eu levo até hoje. Então, quando você percebe que a tatuagem é muito além de técnica, muito além de só fazer um bom trabalho, aquele bordão na pele, isso acaba a verdade. Se você chegar para mim e falar, você é tatuador? Não. Eu sou um poeta. mas o que te inspira? Eu transformo a história marcante das pessoas com o alfabeto próprio que é a tatuagem para transformar aquele momento em uma obra de arte na pele, porque na pele isso acaba a verdade. É a sua interpretação do que o cara quer. Exatamente. Então, quando o cliente chega para mim e dali, quanto custa a sua sessão? Cara, você entende o que me fez chegar até aqui para poder fazer um trabalho perfeito em você? Eu posso falar um pouco do meu releasing, do meu currículo, do que eu faço para poder evoluir o meu trabalho e fazer com que você perceba que aqui você não está gastando muito menos do seu dinheiro como o tempo, mas você está investindo em ficar feliz para sempre com o trabalho que eu vou fazer perfeito na sua pele? Tem que saber vender. Se não saber vender, vai passar fora. Só tem uma profissão na vida, é o vendedor. É isso aí. Antes de você ser tatuador, você tem que ser vendedor. Se você entrar no YouTube, no Google, cara, técnicas de venda. Cara, Poder de Persuasão, um livro maravilhoso, Quem Pensa Enriquece. Anotou? Compre esse livro aí no Amazon, manda entregar. Quem Pensa Enriquece. Excelente dica, viu, galera? Você tem que entender que a tatuagem não é somente o desenho na pele. Não é. E quando a pessoa entende isso, ela sai furando uma bolha, né? Hoje eu pego muita referência em desenho, pintura, em música, em viagem, que eu não tinha esse acesso há 10 anos atrás. E talvez a gente converse agora com um tatuador iniciando e ele não entende. Ou então o tatuador antigo que se bloqueou a isso. Então, tipo assim, a gente está vivendo um momento onde a gente tem o problema contrário do que a gente tinha no início. Você tinha que ir numa biblioteca, pegar informação, nenhuma parte da revista Veja. Então você tinha que ser um caçador de informação. Hoje a informação vem de milhão em cima de você e você tem que saber filtrar. E tem gente que não sabe filtrar. Pode pegar informação errada e tal. E por esse motivo o tatuagem de verdade nasceu. Porque a gente via muita informação desconectada do que era real a tatuagem. E antes da gente entender o que era, a gente precisava passar a verdade. Não, é verdade. E não é verdade minha, não é que eu sou do não é verdade. É a verdade do Dalier, é a verdade do Caio Cruz, é a verdade da Jéssica Cardoso, de todo mundo, do Cigano, todo mundo que passou por aqui e vai passar mais pessoas assim. E com experiências completamente diferentes. São pessoas que têm a agregar a tatuagem. Não só a tatuagem, mas a vida do tatuador. Porque às vezes a gente acha que a gente conhece o Dalier, vendo o trabalho dele e vendo ele na internet. Mas é muito bom você conhecer o como ele pensa, o que ele fez para chegar até aqui. E uma pergunta que eu gostaria de fazer é assim, como você encontrou a tatuagem? Porque a gente sabe que você sempre foi artista. Pelo menos eu sei. Aí você explica um pouco agora para a gente de como você entrou na arte, que a arte já nasceu em você, acredito muito nisso. Mas e como surgiu a tatuagem no meio? Eu acho que existem coisas na vida que se escolhem. eu era professor de desenho, não tinha formação na época em belas artes, mas dava aula em uma faculdade estácio aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Eu tinha um talento muito grande e desenvolvia essas habilidades. Eu tive um meu pai que me ajudou, ele foi num centro de arte onde eu não tinha sequer como pagar, ele falou, olha, meu filho é talentoso, ele pode vir aqui conversar com vocês? Meu pai é muito parecido comigo nessa questão de empreendedorismo. E eu fui lá, muito tímido, a moça viu que eu tinha um certo talento, a gente tem essa habilidade, de você ver uma criança rabiscando, não, essa criança tem talento. E ela viu essa habilidade que foi a Diana Santos, que tinha um centro de arte lá na Tijuca, e ela me introduziu nas artes plásticas, na ilustração, que foi uma coisa que me fascinou, porque, não, eu preciso aprender isso aqui e ensinar as pessoas. Porque a arte é uma forma de você transformar uma pessoa que às vezes está deprimida, está chateada, está ansiosa, em fazer com que ela canalize aquela emoção para as artes, para a pintura, para a tinta, né, e paralelo a isso, né, isso foi em 94, 93, as pessoas sempre falavam para mim, meu próprio irmão falava também, pô, o André, meu irmão, ele, pô, cara, entra para a tatuagem, só que naquela época, tu sabe, era todo mundo doidão, muito louco, que fazia tatuagem, e era um nicho muito mercado, muito, desculpa, muito fechado. Só que eu comprava revistas importadas quando eu tinha dinheiro para saber o que estava acontecendo lá fora, né, lá fora, tanto que tinha a Tatu Flash, a Tatu Life Magazine, isso há mais de 25 anos atrás, e eu tenho essa revista guardada até hoje. Então eu ficava vendo que naquela época, que não tinha a gente fazendo realismo, naquela época, eu fazia realismo lá fora, eu pensava, não, é isso aqui que eu quero chegar. Então você falou, hoje tem uma infinidade de informação aí, só que a pessoa não sabe para onde está indo, qual que é a caminho serve, então a pessoa você perde, ela fica andando em círculos. Mas quando naquele momento eu peguei aquela revista importada e vi que existia uma outra forma de ver a arte, que é o que acontecia lá fora, eu pensei, nossa, isso aqui é onde eu quero chegar. Aí naquela época, em 2005, eu conheci o Anil Gupta, é um andiano, que faz realismo, faz micro, inclusive, até hoje, eu assisti o Grande Mestre, era ele, naquela época, Tom Henschau, Iron Kane, que fazia biomecânico orgânico, o Guy Attson, Kelly Barba, Paul Booth, deixa eu ver quem mais, Robert Hernandez, então essa galera chegou aonde eu queria estar, como você falou, a tatuagem, quando você pega um artista e você entende o caminho que levou ele até chegar onde ele queria, você começa a perceber que é tudo, é força de vontade, é atitude, não adianta você querer chegar a algum lugar se você não tem a atitude, de repente, até assistir um podcast, ah, tô com preguiça, assiste só até metade, gente, assiste tudo, se você quer vencer, você tem que ser implacável, então, quando eu percebi que aquela revista podia me dar um outro caminho, eu pensei, nossa, eu preciso ir pra fora, não sei como, eu nem sonhei, eu sonhei em tatuar, mas eu já comprava as revistas de tatuagem porque uma coisa que mais me chamou a atenção naquela época era o processo criativo das pessoas desenharem, criarem, que hoje em dia naquela época não tinha Pinterest, muito menos Google, eu quero fazer um guerreiro, eu quero desenhar um guerreiro, eu quero fazer uma fada, eu quero desenhar uma fada, não é, Diego? Diego tá aqui com prova. Era tudo muito tabelado, né? Tabelado, então você tinha que ser artista, então eu pensava, pô, o processo criativo é do caralho, eu quero fazer isso, né? Então eu peguei a técnica que eu tinha de ilustração de arte e levei pra processo criativo, até que num dado momento eu tava na pracinha do alto aqui no Rio de Janeiro, com uma pasta 2 azul que eu tenho até hoje, eu peguei dinheiro emprestado pra minha mãe de ônibus, que eu não tinha como, eu não tinha dinheiro pra pagar ônibus, peguei aquela pasta, botei embaixo do braço, abri minha pasta no chão, espalhei os desenhos e botei um papelzinho escrito, obras de arte por encomenda. Chegou uma pessoa que perguntou quanto custava, eu falei que nem me lembro quanto custava na época, eu fiz um retalho da esposa dele e ele falou, cara, eu conheço um artista aqui no Rio que de repente pode te dar uma introduzida na tatuagem, que é o Kiko, que tem estúdio aqui na Barra, agora tem estúdio em Nova York, em Miami. Eu estive lá, o estúdio dele fica num lugar muito foda. Que é um centro de arte lá em Miami. Centro de arte. Eu estive lá em 2017. É o Inwood Walls. É, isso aí. Mano do céu. É, sensacional. Eu conheço o Kiko, eu conheci o Kiko de rolé também. É, né, cara? Trombei ele na Espanha, Ibiza, em 2009. Nossa, que legal. E eu nem conhecia. Eu, você já conhecia, porque era da cidade e tal, eu não conhecia. Então a gente se conheceu lá e depois eu vi a importância do Kiko também pra cidade e tudo mais. Sim. E mostra sangue bom e é essa conexão que a gente tá falando. Aí você encontrou ele lá e conectou. Não, não, enquanto ele aqui, o cara me apresentou o Kiko, eu levei novamente minha pasta azul, com os meus desenhos que eu tinha aprendido a desenvolver as técnicas de ilustração no centro de arte. O Kiko viu que tinha talento e o cara me introduziu. Foi o meu padrinho. Só que eu falei pra ele, cara, eu não tenho dinheiro nem pra pegar um ônibus. E o cara, naquela época, pagava até lanche, né, pra eu poder voltar pra casa. Porque eu saía aqui da Tijuca pra ir pro Recreio dos Madeirantes, que acho que é 37 km, né, rezando pra não ser assaltado, porque eu não tinha como pegar outro ônibus. E o meu pai, quando eu comprei o meu kit de tatuagem, né, inclusive sou muito grato a ele, eu ficava, eu rezava pra não acontecer nada, porque se roubasse aquele kit, fodeu, como é que eu ia comprar outro? Eu comprei o kit na época do André e no Orival. Isso aí ia 21 anos atrás, né? Então foi assim que eu comecei. Sabe, eu... Mas ele acreditou em você. Vou te explicar um negócio que eu lembrei agora, assim, a gente trabalha com um menino lá na loja também, que antes dele começar a tatuar, ele já gostava de tudo que eu fazia de muitos anos. E ele desenhava e tal, mas ele não começou a tatuar, ele começou a tatuar, formou em direito, e depois que ele formou em direito, ele saiu, não aguentou, voltou pra tatuagem, começou a tatuar, e aí eu percebi que esse cara, sim, a visão do dono do estúdio, que tava ali, esse cara merecia estar lá, porque, pela história, é o que ele enxergou em você. Acredito nisso, é conexão. Então o que acontece, quando ele chegou lá, eu falei pra ele uma parada que talvez, pra ele, ele não entendeu. Eu falei pra ele, velho, eu acredito muito mais em você do que você mesmo. É porque você tá aqui, não é porque você tatua pra caralho, não é porque você desenha pra caralho, porque eu sei que você vai longe, agora só precisa ouvir, e é isso, entender, e ter humildade, porque você enxerga isso nas pessoas. Hoje você olha, você consegue enxergar o artista que vai mais distante, mas ele tem que querer. Você pode chegar mais longe, agora você tem que querer, você tem que buscar informação, você tem que conectar, você tem que entender, porque assim, informação hoje em dia todo mundo tem, você tem que saber filtrar e realmente entender o que é legal pra você, o que vai te fazer feliz, tipo assim, o que é de verdade. Então, você falou uma coisa importantíssima, eu também tive pessoas especiais na minha vida que me incentivaram, mesmo não acreditando em mim. Eu nunca, eu me tornei esse alívio que eu te falei, de acreditar em mim mesmo, mas eu tive incentivo de pessoas, não cara, mete as broncas, vai lá, faz, você tem talento, desenvolva isso. foi o meu avô que pagou um curso pra mim no albergue em 91, que era na 7 de setembro, que era o curso da Destec, depois eu fiz um curso de albergue, depois eu entrei pro Senac, aí eu comecei, ganhei meu primeiro certificado quando eu fiz um curso na Estácio de Sá, que foi em 93, que esse ano eu faço 30 anos estudando arte. mas eu já estudava arte antes de 93, só que eu não tinha certificado, porque eu não conseguia concluir o curso porque eu não tinha como pagar o curso, entendeu? Então eu tinha um patrocínio da minha família, só que, mas eu era uma pessoa determinada, eu ia pros cursos, ficava até o final, puxava pelo professor, professor, você deu essa aula hoje, mas tem como você me dar mais uma dica, tem como você dar uma orientação, eu estudo na biblioteca lá da Tijuca, tem como você me indicar um livro, tanto que naquela época tinha o Grande Gênios da Pintura, que era um livro desse tamanho branco, cara, eu ia pra Cebo, eu não tinha dinheiro pra comprar o livro, então eu chegava no Cebo, você tem esse livro grande? Tem, tá ali e tal, cara, quanto custa? Custava X, o que eu posso fazer pra ganhar o livro? Eu posso, quer que eu limpe aqui o estabelecimento, quer que eu arrume os livros? Ah, arruma essa estante toda aqui que eu te dou o livro. Sabe, eu fiz isso, Rangel, eu nunca pensei que as dificuldades eram coisas pra me atrapalhar ou me desviar do meu foco, as dificuldades foram pra me fortalecer. Quando você pede, eu preciso ter força, senhor, o senhor vai te dar problema. Pra você gerar força, né? Pra você gerar soluções. Quando você pensar que é um problema, ela tem uma solução, o problema tá resolvido. Se você pensar que tem um problema, você já tem dois. Porra, eu preciso tatuar. Porra, Porra, já são dois problemas. Então, qual é a solução de começar a tatuar? Você entrar na internet, você fazer um curso online, você ir pra uma convenção, você bater um papo com um artista que você gosta. A gente tem o nosso curso também, tatuagem de verdade. Tatuagem de verdade. Tem o curso do Salles. Sabe, então, cara, eu acho... E você não pensa em fazer um curso também? Cara, eu acho que hoje eu penso porque as coisas estão se direcionando pra isso. porque eu não queria fazer uma coisa pra ganhar dinheiro. Eu queria fazer uma coisa que eu pudesse expor a minha paixão. É uma coisa de verdade. Eu quero que você que vai fazer o curso comigo se apaixone por aquilo que eu estou ensinando, que eu estou mostrando. Ah, Dalia, mas o curso custa mil reais. Cara, você achou caro? Beleza, vamos citar um exemplo aqui. Um exemplo. Dalia, que máquina você acha que eu devo comprar? Cara, tem essa daqui que custa 350 reais e tem essa aqui que custa 5 mil. Pô, mas 5 mil? Compra 350. Ah, 350. Depois de um mês quebra. Aí você comprou 350. Então 700 reais. Ah, porra, Dalia, eu comprei duas máquinas que funcionaram. Compra 5 mil. Ah, mas eu achei uma de 900. Compra 900. 900 não funciona, fica uma merda. Aí você vai comprar uma de mil. Então já são 1.900 mais 700. Então uma dica faz você economizar 5 mil reais. O workshop, um curso online, é para você economizar dinheiro e o pouco que você tem investir naquilo que você vai adquirir de mais importante na sua vida e experiência. Quando você adquirir experiência, aqueles, sei lá, 400 reais, curso um curso, mil reais, você vai fazer com que isso se multiplique em rendimentos. É como se fosse um banco que você está depositando ali a sua atenção, o que você quer buscar, o que você evoluir, para quando você sacar o que você adquiriu ali, você potencializar aquilo que você investiu, que não é muito. Cara, vamos citar um exemplo. Quanto custa se formar numa faculdade? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Quanto custa você se formar na tatuagem? O investimento é pouco, o rendimento é gigantesco. Hoje nós ganhamos mais nenhum advogado do que um médico tendo um mau segundo grau. É, tem tatuador que realmente eu terminei o segundo grau e não sei nem como. Tem tatuador que não estudou nada e é excelente artista. Irmão, eu tenho... São inteligências diferentes, são talentos diferentes. Eu não vou citar nomes, mas eu tenho amigos meus que estão lá fora que os caras ganham 200 mil reais por mês, irmão. Dali, hoje eu não vou tatuar porque eu tô cansado. Eu mandei o cliente vir outro dia. Agenda pra dois, três meses. Aí você pensa, a tatuagem dá dinheiro? O que dá dinheiro é resultado. E não fazer tatuagem. é o que dá dinheiro é o que você entrega. Exato. Vai lá, sei lá, ah, porque o cara joga a bola dá dinheiro. Você viu que saiu uma matéria agora mostrando que a média de um jogador de futebol é um salário mínimo. A média. Coloca o Neymar até o cara, porque tem caras que não recebem salário mínimo, mas você consegue só olhar, enxergar o exponencial, aquele cara que tá no topo da pirâmide. Vamos citar o Neymar. Beleza. Neymar e o Elon Musk. O que eles fizeram pra se destacar? Tiveram um diferencial. Um diferencial. Qual foi? Pegar o talento e explorar aquilo ao máximo. Você que tá assistindo, você faz isso? Sim. Tá explorando esse teu talento? É o fator uau? Você mostra o seu trabalho e a pessoa regala os olhos. Caralho, que foda. Faz ou não? Se não fizer, irmão, você tá ferrado. Você tem que buscar fazer primeiro. Se o Neymar chutasse sua bola, ia ser mais um jogador. Ia tá no banco. Se o Elon Musk pensasse ir pra Mars construir foguete sem dinheiro, como é que ele ia? Olha onde o Elon Musk estudou. Estuda a história do Elon Musk? Olha quem investe nos projetos do Elon Musk. O Elon Musk é um tipo de pessoa que tá ali como uma referência de muita gente que tá por trás investindo naquela ideia porque acreditou que o cara é foda. Então se você é tatuador, se você desenha, não faça isso somente. Faça muito além de tatuagem. Hoje você vai entender o significado do mundo além de tatuagem que eu falo desde quando eu comecei a tatuar. Porque eu tive que aprender a falar, eu tive que aprender a vender, eu tive que ser engraçado, me comunicar, ser uma referência, mostrar como o meu desenho sumiu. Cadê o desenho? O desenho voou, o desenho voou, por favor. Cadê o gelado? O gelado do... Tá aqui gelado, muito obrigado. Então quando você faz isso daqui, cara, é pra você se destacar. Quando você faz um rascunho e tem que fazer com que ele seja foda, você tá chamando atenção. Essas pessoas, o Neymar, o Elon Musk, chamaram atenção com propostas, com resultados. Hoje na tatuagem você permanece entregando uma coisa foda. Você ganha na tatuagem, não é quando o cliente paga o que você faz, é quando ele indica outros clientes. Eu quero que o meu cliente saia do meu estúdio e o meu fã. Principalmente, meu vendedor. Que estará divulgando o meu cartão de visita que eu fiz na pele dele com o trabalho perfeito que eu vou executar através das histórias contidas por trás da pele dele com perfeição e realismo. Exato. O papo é esse. Às vezes a pessoa não entende que antes de mostrar o preço você tem que mostrar o valor. Você tem que entender tudo isso aí. É isso aí. Hoje é muito importante você que é artista e muito obrigado pela sua audiência maravilhosa. Só curtir, já deixa aqui embaixo o sininho de notificação. Inclusive, eu sugiro você pegar um sininho para você tocar para o pessoal assistir para acordar a galera. Vamos pegar o sininho. A gente está na casa. Cadê o sininho? Cadê o sininho? Acerta o sininho aí. Deixe um comentário que é importantíssimo esse net. Que você que está assistindo possa interagir com a gente. Eu vou estar depois vendo as perguntas e respondendo também. A gente responde tudo, a gente responde tudo. Conexão. Então, junte-se aos bons e será um deles. Se você é uma pessoa que anda com cinco pessoas idiotas você vai ser o sexto. Se você anda com seis pessoas inteligentes você vai ser a sétima pessoa inteligente. Então, hoje em dia, quando você mudar a sua mentalidade em perceber que você consegue buscar isso com uma certa facilidade pelo mundo hoje da tatuagem que está muito mais acessível como na época do Diego a minha, do Clayton que vai fazer 22 anos tatuando a gente vai começar a mostrar para essa galera que está começando que o que eles estão fazendo hoje vai refletir no mundo da tatuagem. Há uma responsabilidade muito grande do que nós estamos fazendo aqui. Não é dizer que eu sou melhor do que você se você está muito enganado. É para mostrar para você a responsabilidade que você tem nessas mãos aqui em fazer muito além de tatuagem em elevar o nível da tatuagem para muito além começando com o que você faz. Como é que você alcança isso? Com o que você absorve com o que você assimila com o que você busca de conhecimento para que assim você possa perceber que o dinheiro é atraído pela pessoa que você se torna. Não pela pessoa que você é. O sucesso é atraído e o dinheiro pela pessoa que você se torna na sua trajetória em se tornar um artista relevante na tatuagem. A gente vai para a Tatuíca agora. Beleza. Todo mundo faz a mesma coisa como eu, como você. o que faz eu e o Rangel se destacar. É um canal no YouTube, é um TikTok, é um Instagram, é eu vendendo meu desenho, é eu vendendo minha tatuagem, é eu vendendo uma dica, o livro, pense como artista, quem pensa enriquece. Roube como artista é um livro excelente para você desenvolver a sua criatividade, é um livro preto. Roube como artista. Então começa o dever de casa pegando esses dois livros para você ler. Depois você me passa um feedback. eu quero que você chegue ao sucesso. Porque você chegando ao sucesso nunca vai ser concorrência para mim. Sabe por quê? Eu nunca vou ser melhor do que você. Eu vou fazer com que a gente siga aquele pensamento somos bons quando tornamos os outros melhores. Isso é a maior riqueza que o universo pode te dar em troca. Eu sou rico daquilo que o dinheiro não compra. Seguindo essa metodologia de pensamento, seguindo essa ideia de fazer com que a gente possa fazer com que você chegue ao sucesso para que a gente possa elevar o nível da tatuagem. É até o meu próprio trabalho. Sim, claro. Isso é soma. A gente tem que entender que não é dividir, não é você ter um concorrente. Eu nunca pensei em concorrente. Não, eu tenho concorrente. Eu não tenho concorrente também. Eu falo assim sempre, velho. Vamos conversar, vamos entender. Eu posso absorver muita coisa aqui. Com certeza sou uma esposa para absorver muita coisa. Como eu vou absorver com um cara que está começando também. Uma vez num workshop o cara me ensinou uma parada e eu agradeci. E o nome disso é ter humildade. porque a galera confunde no Brasil humildade do coitadismo do cara ser coitado do cara ser humilde. Humilde é o cara estar sempre aberto à informação, à ensinamento, à educação. Não ao cara ser coitado. Estrela, né? Estrelinha. Então, tipo assim, hoje em dia isso aqui é muito mais aprendizado para mim, para você, do que talvez para a pessoa que está assistindo. Porque muitas pessoas que estão assistindo não conseguem entender o que você está falando. Você parou para entender isso? Já, já. Você consegue, você fala, o cara faz, pô, cara chato e tal e você está tentando. E cada vez mais você está explicando, você tenta que as pessoas compreendam, mas as pessoas não conseguem acessar. Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Tipo, as pessoas não acessam tudo o que você fala. Aí você tem que escolher as pessoas, como você falou no início aqui. Você falou, não, eu converso com todo mundo, falo com todo mundo, mas são poucas pessoas que estão ali. Sentado numa mesa só mais inteligente do que eu. Porque uma das coisas mais valiosas de qualquer artista é o tempo. Quando você sentar para desenhar, o resultado daquele tempo que você dedicou para poder criar alguma coisa tem que atrair a atenção das pessoas. Se você não for o Neymar na tatuagem, você vai ser mais um. Eu trabalho hoje, Rangel, para não ser mais um. Todos nós, todos nós. Todos nós. Sabe, eu trabalho para ter uma coisa que o dinheiro não compra. Está aqui com vocês. Está na banca de jurados do maior evento do mundo que é a Tatuí, que é uma franquia, um nome, que representa hoje, está no Guinness Book, uma convenção de tatuagens do mundo. Eu estou como jurado com outros grandes mestres ali. É apenas que a galera que a gente não escuta ou que a gente discute quando está avaliando o trabalho. Já estive nessas bancas várias vezes, inclusive na Tatuí. faculdade em três dias. Exato. Você sai dali com a cabeça completamente diferente porque você tem um estilo, eu tenho o meu, o Diego tem o dele, o Clayton, o Salles. Beleza. Só que a gente avalia um PT cinza cada um de uma forma diferente. E você aprende ali do jeito que ele estava avaliando. Exatamente. Você começa a assimilar. Por exemplo, eu aprendi uma coisa muito interessante lá na Tatuí, que eu tenho um grande amigo meu que é o Tadolã Atibaia, que é o Renato Pressuto. Ele é mestre em geek. Ele fez uns flashes de personagens que ele gosta de desenhar. Naquela mesma hora, eu pensei, cara, não existe flash biomecânico. Eu pensei, eu posso fazer uns desenhos pequenos desse tamanho biomecânico. Aguarde que isso vai ser logo produzido. Ou seja, um flash. Eu nunca pensei nisso. Eu acho que ninguém nunca fez isso. Se fez, por favor, deixa um comentário para poder seguir essa pessoa. Você viu o Clayton também. Ele estava falando que ele desenvolveu o trabalho dele com coisas que ele enxergava e tal. E você vê que o trabalho dele hoje em dia está sendo muito bem valorizado. e ele pensou fora da caixa. Não existia o estilo. Então é a busca essa. Isso vai ser uma coisa importante. A gente quer aqui que você pense fora da caixa. Que você perceba que se você voa com água, você vai ser mais uma águia. Águia voa com água. Tubarão lado com tubarão. A gente quer fazer com que você perceba que o mundo da tatuagem aí fora quer que você seja a mesma pessoa sempre. O mundo da tatuagem quer que você faça o que você faz hoje daqui a 20, 30, 40 anos. Amanhã eu já quero pensar em fazer um desenho diferente. Amanhã eu quero fazer um flash de biomecânico. Exato. Sabe, eu aprendi isso vendo o trabalho de um colega. Como eu falei para você ali atrás, antes de a gente gravar, eu fiz um collab com o Fabio Snake. A gente pegou a imagem de Jesus Cristo. O Cristo Redentor. Eu fiz uma parte biomecânica e ele fez a parte do estilo dele que é geométrico com o Biomandala. Naquele projeto eu percebi, cara, geométrico fica muito foda com o biomecânico. eu comecei a fundir o geométrico no biomecânico e criei uma identidade visual no trabalho que eu faço. É a minha impressão digital, a minha identidade. Quando a gente vai em um evento desse como a Tatuiki, por exemplo, a gente quer ver o artista ali. A gente não quer ver a técnica somente. Cadê o artista? Ele está aí no meu... Você consegue ver o... Me ver aqui no meu trabalho? Quando você vê o trabalho do Rangel, você consegue enxergar o trabalho dele? Quando você vê o trabalho do Cleiton, do Salles, do Diego... É isso que a tecnologia não vai roubar do artista. É isso. É a assinatura. Você dá a mesma geisha para você, a geisha para 300 artistas, vão sair 301 tatuagens diferentes. Tem um documentário muito foda do Sebastião Salgado Filho, aquele fotógrafo francês que se naturalizou brasileiro. Sebastião Salgado Filho. Tem um documentário dele no YouTube. Ele fala o seguinte, no começo do documentário dele, se eu botar aqui 20 fotógrafos olhando para uma paisagem, cada um vai tirar uma foto diferente. Olhando para a mesma direção. Um vai entender mais de luz, um vai de som, vai de captar textura, quer captar profundidade, quer captar nuvem, quer entender como é que casa a cor da nuvem com a montanha, se entender dos tons de cinza por causa do azul, está muito azul, porque o tempo está nublado. Cada um tem uma experiência. O objetivo que a gente está fazendo aqui é fazer com que essa experiência possa ser compartilhada com você e assim você possa assimilar todo esse conceito técnico no seu dia a dia. Porque, quando você falou, todo mundo faz biomecânico, beleza, mas qual o diferencial desse biomecânico? Como eu falei, eu estudei design e eu não sei se a galera sabe, mas eu tenho formação em design, artes plásticas e belas artes. Design, artes plásticas e marketing. Eu tenho três formações. Por quê? Eu tive que investir meu dinheiro no meu autoconhecimento. Então, eu me tornei uma pessoa, Arangel, o Alitino da Lileira que você conhece, com o pouco que eu tinha inserindo no meu conhecimento, no meu conhecimento como fosse degraus. Não existe cada rolante para o sucesso. Não para de estudar, não tem atalho para um sucesso sólido. Não tem, cara. Para você construir o brand, que se chama, o brand é o Dalié, a marca, você tem uma soma de esforço e sucesso que não vai parar. É isso aí. Você vai estar sempre estudando, sempre se reinventando, por quê? Aquele Dalié que eu conheci em 2004, acredito que foi isso mais ou menos, sumiu para mim. Ah, sim, sim. Tipo assim, se continuasse, já tinha sumido, como você falou. Eu conheci no Atatus Onimo. É, 2003. Pierre Mauá. 2004. 2004. 2004. E eu conheci muita gente ali. Eu conheci, inclusive, aquela galera do Mega Worts que era uma galera muito unida, que os caras, era muito engraçado que os caras queriam prêmios, que os caras quebravam a comissão inteira se não ganhasse. E assim, hoje eu entendo que não é que era imaturidade dos caras e não que era radicalismo. Era o momento dos caras. Eu falei com o Silvio aqui sobre isso. Foi engraçadíssimo. Porque aquele momento era aquilo mesmo. Os caras viviam na Lapa. Silvio fazia sushi. Os caras... Pô, a Hélida era hippie. Então, tipo assim, aquilo fazia parte da verdade deles. Então, tipo assim, a gente tem que respeitar quando a gente vai chegando na maturidade, respeitando cada um do jeito que é. E eu acho que esse momento que a gente tem aqui é para conhecer o seu ponto de vista. Talvez você não concorde tá... Acho muito difícil. Nós respeitamos, né? Acho muito difícil. Mas eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para passar o que eu conheço desses monstros e, assim, aprendo muito mais também. Para você que está assistindo, para você que tem paciência e que está buscando conhecimento. Essa é a nossa intenção. Vamos contar uma historinha rapidinho? O Caio Cruz teve entrevista aqui, né? Eu vi, presenciei o monstrão, Caio Cruz, chegando numa empresa, eu estava lá, não vou citar o nome, pedindo uma agulha para fazer um letrem. Porque eu não tinha dinheiro para comprar uma caixa de agulha. O monstrão, ele falou, não, meu, eu me considero o monstrão mesmo. Ele tem que se achar mesmo insumido. E você vê a explicação do monstrão? É isso aí, cara. Talvez não tenha explicação se você não ouviu o cara falando. Mas eu presenciei. Aí você vê. Eu presenciei. Então, cara, hoje você vê o Caio Cruz, não, o cara chegou sucesso, o cara é jurado, o cara faz um trabalho foda. Gente, mas analisa um pouco a história do cara. O Adão Rosa também tem uma história foda, né? Trabalhar na praia. Cara, cada um tem uma história. O Christian Casas, lá do Tenerife, da Suíça. Da Suíça e Tenerife, ele trabalha em outros lugares. Você conhece o trabalho dele? Muito contrastado, tal, lindo. E hoje é um dos caras que mais me influenciam artisticamente na Tatu. Silvio me falou aqui, você não teve, acho que você não sabe da informação, o Silvio falou agora pra mim que ele chamou o Casas porque ele tem uma história com o Christian Casas e em que lá. Sim, sim, sim. Ele trabalha em Tenerife e na Suíça. E é um dos artistas que eu aprendi muito olhando, observando ele tatuando. Então, ele é um cara sensacional porque ele veio com algo completamente diferente. E detalhe, o Silvio falou, velho, sabe por que eu chamei ele pra fazer o meu evento e fazer o cartaz do evento do Rio de Janeiro? Porque eu conheci ele, o primeiro evento que ele foi na vida foi um evento meu no Rio de Janeiro, que foi o único que eu fiz. ele foi de aprendiz. Esse cara que é referência no mundo da tatuagem, ele veio aqui de aprendiz há pouquíssimo tempo. Então, peraí, né, galera? Não tem desculpa. É o que a gente tá falando. O caminho é só um. O caminho é a vontade. Então, cara, quando você percebe que a tatuagem não existe facilidade, mas sim um trabalho árduo, né, eu acho que você começa a perceber que você tem que criar um planejamento. Esses dois palavras que mudaram muito a minha, que influenciaram muito o meu dia a dia. é planejamento e organização. Se você planeja o seu dia e você se organiza, você consegue cumprir aquelas metas, né? Tem um pensamento do Lebron, do basquete lá, o gênio lá, que faz arte incestando as bolas lá. Ele tem um pensamento muito interessante sobre sucesso. Sucesso é uma coisa que você aluga. Você paga essa prestação todo santo dia. Sucesso é o que você aluga. Aquele famoso 1% a mais é o que você tá pagando de prestação pra você chegar ao sucesso. quando você chegar ao sucesso, você vai buscar outro. Na tatuagem, as pessoas se estaguiam só porque ganham o troféu. O troféu nunca influenciou a minha carreira, mas a experiência, o que me levou a ganhar o troféu, sim. Me desafiar. Nossa, o que o pessoal tá fazendo pra poder eu apresentar um bom mecânico numa convenção? Sabe, como é que eu preparo meu bom mecânico? Quem eu vou escolher? A pessoa resistente? A pessoa com uma pele branca? A pessoa vai entender que eu quero fazer um trabalho específico? Sabe, isso é um planejamento. E você se organiza pra poder cumprir nos horários que você vai determinar pra você concluir o projeto. Começar, começo, meio, fim. Então, o planejamento e a organização vai fazer com que você possa alcançar seus objetivos, né? E esse pensamento do atleta do basquete lá, o Lebron, que o sucesso é uma coisa que você aluga, eu acho sensacional porque as pessoas parecem que compram o sucesso, né? Ah, ganhou um troféu, agora tá satisfeito, agora tô de boa. Ou então participa de vários eventos pra ganhar troféu. Gente, o que traz cliente pra você é resultado, é o que você entrega, não é o troféu. É o que você vende, é o que sai da sua boca quando você fala sobre o preço, sobre o seu trabalho, sobre o que você disserta de quem você é. Você perguntou pra mim no começo, o Daliê, quem é o Daliê? Calma aí, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar como eu me tornei o Daliê. porque foi transformando necessidade em oportunidade. Onde há vontade, há um caminho. Se você tem vontade, porra, você tá na direção certa, mas você sabe qual direção? Porque hoje em dia é tanta informação que você não sabe. Então pega uma pessoa que te inspira, que você gosta, segue ele. Usa de mentor, né? Mentoria. Você não tá pagando nada. Você aqui, o nosso maior valor, não é você pagar nada pra gente, é a sua atenção. É essa atenção que você tem que dar quando o seu cliente vai até o seu estúdio, olhando nos olhos dele, pra entender a paixão que você tem em fazer seu trabalho, pra que ele possa ter um trabalho maravilhoso, uma tatuagem, uma obra de arte que você transforme a pele dele em um espelho da alma, de tudo que está dentro dele que possa ser eternizado numa imagem que você vai fazer através dessa arte milenar, que é a tatuagem. É a atenção. Isso é uma coisa incalculável. Você não compra a atenção de ninguém. É isso. Depois de toda essa aula, espero que você tenha evoluído 1%. Eu discordo. Eu discordo 1%. 1% a mais do mínimo. Eu discordo. Se você entendeu, volta aí e assiste de novo que você vai entender. Não é isso? A gente tá aqui pra seguir uma linha de raciocínio que é o seguinte, a gente poder elevar o nível da tatuagem começando com você. O mercado cresce 23% ao ano. Tá no Google essa informação. Exato. Daqui a dois anos são quase 50% a mais. Cresce mais do que a China, mano. Pois é. A pergunta que eu faço. Você vai permanecer na tatuagem como? Fazendo a mesma coisa sempre? Ou você estudando aquilo que você pode melhorar constantemente? Deixa nos comentários aí essa resposta pra gente poder depois responder pra você no direct lá do YouTube. É importantíssimo isso aí. Sabe? Então, procure se inspirar nas pessoas que estão ou onde você deseja estar. Mas nunca evite passar alguém pra trás na tatuagem porque todo mundo fica sabendo. Isso é feio, né? Haja com caráter, com personalidade. Faça conexões, contatos. Faça um trabalho foda. Faça muito além de tatuagem. Mostre pro seu cliente que você é foda naquilo que você faz. Sabe quando eu comecei a ser profissional na tatuagem? Sabe? No quartinho de empregada a casa dos meus pais onde não tinha ar-condicionado era um ventilador de teto onde eu desviava pro buço suor não cair no cliente. Foi aí que eu comecei a agir como profissional. Não foi quando eu tinha um estúdio foda. Você age como profissional quando você deixa de ser um amador. Vocês entenderam? Foi no quartinho de empregada que eu cheguei pra minha mãe e falei mãe o cliente precisa ter um conforto. Águinha gelada minha mãe chegou vou fazer pipoca pro cliente faço até bolo de chocolate. Tem clientes que tatuam comigo até hoje que lembram da pipoca e do bolo de chocolate da minha mãe quando eu iria tatuar no quartinho de empregada da casa dos meus pais. Isso soma e é muito importante pro tatuador entender também. Cara você cresce no trabalho dele você dá valor a do que você está fazendo. Exatamente eu acho que a atenção que a gente tem de você assistindo no podcast a atenção que você capta do seu cliente em convencê-lo em fazer um trabalho com você o que que leva você a pagar sei lá 14 mil no iPhone a marca o status a tecnologia você tem que trabalhar para que o seu nome entregue isso você tem um exemplo imagina aqui uma Ferrari ou uma Lamborghini eu preciso falar do carro? Não quando eu olhar pra você eu tenho que entender que o seu nome está incluído status sofisticação conhecimento talento arte empreendedorismo eu tenho que olhar você como algo que me entrega esses valores trabalhe para fazer muito além de tatuagem trabalhe pra que o seu nome seja uma marca que você vá numa convenção sem precisar estar escrito na camisa o seu nome porque você é foda seja foda para que os outros não possam te ignorar sabe essas pessoas que te ignoram que eu tô nem aí pra você tão se fodendo pra que você vai fazer ou deixar de fazer faça com que você deba isso pra você todos os dias no trabalho que você faz seja desenhando seja criando seja pegando isso aqui como uma ferramenta como uma máquina de tatuagem pra gente fazer o nosso trabalho pra que você apareça explicando o que você tá fazendo que você cative a atenção das pessoas que você faça as pessoas se apaixonarem por aquilo que você ama isso daqui você não vai correr mais atrás você vai atrair você entendeu? vamos bater uma palma pra galera aqui bate palma porque o cara grande aula do mestre Alexandre Dali espero que você tenha gostado a gente podia conversar aqui umas 50 horas uma semana e ia ficar tranquilo ouvir isso aí quanto vale agora me diga por que você está assistindo quanto vale isso aqui agora o que você ouviu o que você pode ouvir diversas vezes isso aí vai ficar no YouTube o tempo que você quiser isso aí vai ficar praticamente imortal tá galera? só vai ver se inscrever agora só vai ver se inscrever você acredita que tem gente que assiste isso aqui é 70% que não se inscreve só assiste e sai e mais por que? jute-se aos bons e serão deles se inscreva porque aqui todo dia pensa o seguinte tem gente trabalhando pra você ficar rico sem te cobrar nada aproveita essa oportunidade venha conosco aqui nós sabemos pra onde a gente está indo e onde a gente quer chegar e com certeza você pode ir junto com a gente irmão peço a benção pela sua sabedoria você quer pra você muito obrigado acabei ganhando primeiro ó o print 01 tá? folga aqui ó ó 01 tá? olha isso aqui muito obrigado irmão eu vou deixar um livrinho aqui que a gente tem um sketchbook muito obrigado tá? espero que você curta autografar assinar você sabe né aqui já me deu assinada muito obrigado irmão satisfação imensa mais uma vez como é que foi de pessoa adquirir esse exemplar maravilhoso você entra em contato com a gente tatuagemdeverdade.com então família Rangel tatua tá? você entra lá e deixa o arroba de Daliê o meu também aqui o meu arroba Rangel T-A-T-T-O-O e arroba tatuagem de verdade oficial no Instagram segue compartilha ativa as notificações tá? pra gente ter mais conteúdo como esse e passa suas redes por favor pra galera não perder essa palestra aí gente eu tenho um canal no YouTube que os vídeos que estão lá eu faço no meu tempo vago não é uma superprodução mas tem um conteúdo muito rico que vai fazer com que você possa evoluir e adquirir aquele famoso 1% a mais que é o Daliê Tatu Daliê com dois L's e o meu Instagram é Alexandre Daliê com dois L's Tatu também segue lá acompanha nosso trabalho que com certeza todo dia a gente tá buscando fazer com que você possa se inspirar em fazer com que o que possa valer a pena tudo aquilo que você faz na arte pra que você chegue onde você deseja o resultado daquilo que você buscou e aprender aqui com a gente gratificante demais irmão muito obrigado valeu galera espero que vocês tenham entendido estamos juntos valeu irmão nunca e jamais vamos deixar a tinta secar vamos nessa a tinta secar tinta secar tinta secar